Salve, salve, galera! JohnnyMzS na área mais uma vez e hoje pra trazer aí o Cloud Gaming News de sábado, né? Vamos trazer aqui novidades sobre Boosteroid, GeForce Now e xCloud. Novos jogos que estão chegando no GeForce Now, dois novos jogos gratuitos no Boosteroid, uma limitação imposta pela ABB aí no plano prioritário e um jogo que não chegaria no xCloud, né? Que foi anunciado somente pra Xbox Series X e chega para o xCloud. Vamos ver tudo agora, se você puder deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, vai fortalecer demais. Então já estamos aqui na tela do nosso blog, né? O nosso site lá, sempre a gente posta as novidades sobre Cloud Gaming lá, né? E você pode conferir, o site é cloudgamesbr.com e eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Então começando pelo GeForce Now, a NVIDIA anunciou os jogos de outubro, né? Que chegam aí no mês de outubro para o GeForce Now. Então fora esses jogos aqui, pode acontecer de entrar um ou outro, né? Mas a expectativa então é que em outubro esses sejam os jogos do GeForce Now. E aqui inclusive destaque, né? Para os jogos que vão chegar no xCloud, né? A Plague Tale, Rekin e Scorn. Então nessa semana, né? Chegou na quinta-feira aí, esses jogos aqui que já estão compatíveis. Então, Marauders, Dakar Desert Rally, Lord of Hegel, Priest Simulator, Barotrauma e Black Desert Online. E aqui tem uma informação Norte, América e Europa. Eu não sei se esse é uma versão do jogo ou isso é uma limitação onde o jogo vai estar disponível somente nesses locais pelo GeForce Now, né? Não sei se é isso. E aí aqui é um launcher novo, né? Compatível com o GeForce Now. Que provavelmente seja o launcher específico do Black Desert Online. E aí, ainda esse mês em outubro então deve chegar, novos jogos chegando ainda esse mês então. Asterigos, Kamiwaza, Ozymandias, Lego Brick Tales, PC Building Simulator 2, The Last Oricro, Scorn, A Plague Tale, Rekin, Warhammer 40.000, Fate, Victoria 3, The Unliving, Comandos 3, Draw Slasher, Guild Wars. O versão Jogo do Ano e Guild Wars Trilogia, Labyrinthine, Volcanoids e Monster Outbreak. Então esses são os jogos que devem chegar aí ainda esse mês de outubro no GeForce Now. E aí o destaque aqui então vai para o PC Building Simulator 2. Mais um jogo Lego chegando ao GeForce Now. Scorn, né? Que vai estar no Game Pass e no xCloud. E aqui compatível com as versões Steam e Epic Games. E a Plague Tale Rekin, né? Que vai ser lançado também pela Steam e pela Epic Games no dia 18 de outubro. Também vai estar no xCloud. Caso você compre algum jogo na Epic Games Store, né? Você pode me apoiar aí usando a tag Johnny na loja. E aí você vai estar apoiando o canal. Eu separei também uma informação interessante, né? Eu estava no Facebook do GeForce Now. E aí eu vi essa postagem há duas semanas atrás, né? Uma ou duas semanas atrás. E aí o pessoal estava reclamando aqui da fila, né? Então não aguardo de arrumarem essa fila gigante no plano proprietário, que não faz sentido. Está igual se fosse o Free. Tu vai lá e tem 300 pessoas na fila. Então o pessoal reclamando da fila do plano prioritário, né? Está complicado. E aí eles responderam, né? Então a Abia respondeu o seguinte. Nós entendemos que pode ser frustrante esperar por um período de tempo mais longo para jogar no GeForce Now da Abia, especialmente como membro prioritário. Embora os assinantes do plano Free nunca, em nenhuma circunstância, tenham acesso aos servidores antes dos membros prioritários, os membros prioritários que ainda não jogaram mais de 40 horas em um determinado mês têm acesso ao servidor prioritariamente a qualquer outra pessoa. Ou seja, dentro do plano prioritário, né? Do GeForce Now tem uma subdivisão de categorias entre quem joga mais de 40 horas por mês e quem joga menos. Quem joga menos de 40 horas no mês tem prioridade no servidor e acessa mais rapidamente o serviço aí do plano prioritário. Quem joga mais de 40 horas por mês está sendo punido aí, né? Você paga ali a mensalidade e você está sendo punido. Você vai ter que entrar na fila para poder jogar. É essa notícia que eu já tinha visto na semana passada, mas não deu tempo de mostrar para vocês. Mas eu acho que a cada dia eles estão dando uma piorada no serviço aí nessa questão. E sem contar na comunicação, né? Porque ninguém sabe disso. Você vai lá no site da Ábia para assinar. Não tem essa informação específica, explícita lá, para você saber que você vai ter que jogar no máximo 40 horas. Mais que isso, você pode até jogar, mas você vai começar a enfrentar a fila. Deveria ser parelho, né? Todo mundo ter a mesma prioridade, já que o plano é prioritário, né? Um plano só, você assinou o plano prioritário. Bem complicada essa situação aí para quem está assinando os planos prioritários da Ábia. Bom, eles responderam ainda o seguinte. Nós também não gostamos de ver filas excessivas, então tenha certeza de que estamos trabalhando em uma solução para aliviar esse problema. Então, eles estão pensando em alguma forma aí de resolver esse problema. Mas, por enquanto, é isso, né? Bom, agora falando de Boosteroid, né? Então, chegaram mais dois jogos no Boosteroid. Então, o primeiro jogo que chegou aqui é o Raid Shadow Legends. É um jogo gratuito, né? E aí, você pode jogar aí com mouse e teclado. E o outro jogo que fizemos, inclusive, um vídeo aqui no canal, né? Mostrando o funcionamento dele no Boosteroid, é o Overwatch 2, né? Que foi lançado pela Activision Blizzard gratuitamente. E agora, você pode jogar também no Boosteroid, né? Em Cloud Game, no celular Android, iPhone, PC fraco, Android TV, pelo Boosteroid. Mais uma opção aí para vocês no Boosteroid. Então, se você quiser conferir também, eu vou deixar o link testando Overwatch 2 no Boosteroid aí nos comentários na descrição. No começo da semana, já trouxemos o vídeo aqui, né? Falando da lista de jogos do Game Pass, a primeira quinzena de outubro. Eu não vou falar de novo, né? Já que já fizemos um vídeo sobre isso. Mas uma coisa interessante que eu tenho para falar é que o Medieval Dynasty, né? Que foi lançado para Xbox Series X no Game Pass. Também está compatível com o xCloud. Inclusive, eu até abri aqui, né? Para vocês verem. Cloud Game, né? Está disponível aqui. Game Pass. E você pode jogar com controle, então, Medieval Dynasty pelo xCloud, né? Não foi anunciado pela Microsoft, mas está aqui. Dá para jogar. Bom, essas foram as novidades aí do Cloud Game dessa semana. Vamos ver aí o que nos aguarda na semana que vem. Está acontecendo a BGS também nesse momento. Não sei se pode sair alguma outra novidade, né? Mas a Microsoft não está esse ano na BGS. Então, da Microsoft em específico, por causa da BGS, não vai sair nada, né? Mas pode ser que alguma outra empresa anuncie alguma coisa. A gente vai trazendo aqui no canal. Então, se você está gostando dos vídeos aí, se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Tamo junto. Obrigadão pela companhia. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.